Vamos dar emotes inanimados Eita porra Meu Deus do céu Agora eu vou pagar o preço de um caminhão Alô Wesley, vulgo Wesley da ZL Sou delegado da PF e estou investigando você por tráfico internacional de doidas Soube que você se casou com uma pessoa do Paraguai Sido Oeste para trazer um bag Vou te caçar